Arruma aí hein, ó arruma direitinho essa porra aí hein, meu estagiário novo E aí galera, eu sou o Saski e hoje eu sou o Saski E eu tô aqui no início pra falar pra vocês que eu tô procurando minha realidade aqui né É, eu tô procurando minha realidade que no último vídeo eu descobri que eu sou o Saski sim Mas não daquela realidade que eu tava Eu tô ficando confuso também, calma, eu sei que vocês tão confuso É, nesse vídeo eu vou explicar tudo Fanart aqui ó, três fanart E na descrição tem meu canal, dois, tem minhas lives, tá bom? Acompanha lá, e tem meu kawaii também Usa o meu código que dá dinheiro Confia em mim, eu sou o Saski hein, um abraço Ô, você... O que que você tá fazendo Kakashi? Você que tá baixo, o que que você tá andando assim ó Caramba, agora você ficou alto hein Kakashi Caralho, tá até voando Esse é aquele novo tênis anti-gravidade da Nike É um novo tênis anti-gravidade que eu roubei da sua mãe E esses tênis foram usados pelo Neil Armstrong Não, foi pelo seu tio mesmo antes dele morrer com sua família inteira Caralho, vai tomar no seu cu Vamos, vamos lá, eu vou gravar com... Sasakinho, o que que esses caras tão falando de gravar aí? Pornô É o negócio que a gente fica com pouca roupa E faz assim ó Cês sabem se essa daqui é a minha realidade mesmo? Eu acho que eu me perdi Sasaki, vou te contar, ó Ih, ele vai me levar pro Beco, um abraço Olha pra lá, tu acha que aquilo ali é minha vila? Na minha vila não tem comunismo Ô, na sua vila você não... Que que é aquilo? Cê virou Hokage, é? Ó lá Na minha vila, em cima, lá em cima, lá no morro, lá em cima Tem a vila da pedra A vila do morro? Que o Juninho fica? É lá ó Nessa aqui... É, nessa aqui não tem ó Aqui não tem É o morro... Ó lá, tem até um Kakashi lá, olha lá Máscara e tudo de coronavírus Ó nessa realidade ali ó Nossa, nessa realidade cê virou gente Cara, o que mais gostoso da história dessa vida? Eu não concordo, eu acho... Cadê a Tsunade, hein? Ó lá, ó Ó lá, Tsunade lá Do seu lado você me fala isso? Me manda um absurdo desse? Ó Kakashi, que que cê tá com essa roupa, hein? Cê... Cê virou gótico? É que esse... Zé Buceta aqui ó Me expulsou da vila e eu tive que me refugiar em outra nisso É lógico Cê expulsou o Kakashi? Por quê? Eu expulsei todo o mundo Tem olho mágico da minha vila Ah, foi por isso? Eu achei que é porque eu tinha comido sua mulher Ó lá É que ele foi no show do Justin Bieber Aí gritou, perdeu a voz Mas peraí, o Neji não tá morto? Ah, é um fantasma É um fantasma do Neji É sim, para de falar que não Ó lá, ainda tenta negar Ele tenta negar, tchau Eu lembro de outra coisa que enfiaram aqui É um cachorro caramelo dentro de você Eu vou te falar que a gente não fala mais sobre isso Por isso que eu virei o prefeito da cidade Eu proibi isso aí Ó, eu tô achando que é ditadura isso daqui Virou dentadura Você virou presidente Aí não pode mais falar do presidente Não pode mais falar que ele tem um cachorro caramelo na bunda Que país é esse? Claro que não Eu acho que essa aqui é a vila dele mesmo, hein Vila do comunismo Essa aqui não é minha não Essa aqui é sua, olha aqui ó Tem uma bandeira comunista aqui no bar Eu não falo russo Ah é, eu falo gente Será que essa é minha vila? Eu acho que eu achei É a minha realidade Parece russo, né? Gosto, gosto Cheirinho de vodka aqui ó Hum, peraí Deixa eu te fazer uma pergunta O que é aquilo, hein? Aquilo não sou eu não Aquilo não sou eu não Aquilo não sou eu não Aquela banda que apoia a praia BTS Ah, entendeu, né? Por que que o Neji tá ali namorando o boneco? Ele tá meio estranho, ó Sasuke Depois que ele reviveu e foi no show de Justin Bieber Ele tá desse jeito Olha o Kakashi Pergunta pra vocês Eu lembro que eu tava lá em Conorra sentado E me deram a água daquelas que o Gara produz Isso nada Eu tô aqui Essa não é minha vila É, você não lembra que quando você tava muito bêbado Eu cheguei e falei Ô Naruto, vamos sair daqui e procurar minha realidade Aí você falou Aí eu tipo, trouxe um Ah, agora faz sentido Por que eu não tô lembrando o que tá acontecendo aqui? Por que tem um filho de espina no peito? Aí Kakashi, ele tá te zoando? O cachorro tá te zoando? Você não fala mal do meu amigo Da roupa do meu amigo querido não, hein? Ele é um querido Esse aí Olha lá o cara Esse cara aí, ele é gacudo Ele joga Fifa, hein? Ele joga Fifa Ele deu it em dois dias Ele zerou Dark Souls sem morrer E o joguinho dele, como é que é? O Sword Art Online Zerou sem morrer também Não terminei esse Sem morrer? Eu acho que ele morre no final Não Não, não fala não, não fala não Eu lembro que todo protagonista morre no final Eu acho que todos os protagonistas morrem Menos eu Óbvio que eu sou o protagonista Oxi Quem mais seria o protagonista? Qual anime? Do Naruto? Eu acho que esse anime tem meu nome Não, 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 não Não, ele não é protagonista não Na minha realidade eu que sou Não, 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 não Engane, engane Não, meu anime se chama Naruto Aí gente, já que a gente descobriu Já que a gente descobriu que aqui é a minha realidade mesmo e tudo mais Eu queria conhecer um pouco mais Vamos ali naquele ginásio comunista russo Pra eu mostrar pra vocês Tá vendo porque ele não é o protagonista? Vamos lá pra eu mostrar pra vocês uns Eu quero mostrar meus golpes novos Que eu tô aprendendo Agora que eu entrei pra Katsuki Eu vou mostrar pros meus amigos Minha verdadeira for... Minha... Minha verdadeira força A força do Sasuke A força do ódio Eu tenho ódio agora, Naruto Você acredita? É... É isso que eu ia te perguntar Fiquei sabendo É, eu entrei porque agora Eu tava em busca de poder Eu tava cansado de todo mundo falar Ai, você não é o Sasuke Ai, mas você não é de verdade Ai, porque o Sasuke Ele é muito ruim Ele é uma criança Eu quero ver se vamos falar que eu sou uma criança agora Eu bato em pessoas Criança não bate em pessoas não E bugou o joguinho dele de novo É, eu acho que lagou o jogo lá O servidor lá do Sword Art Online tá caindo Ele fica assim ó Mandando débito É o ping, né? Ping chinês, é embaçado Tava no servidor da Ásia, é o desmaldito? Ele tá jogando em Taiwan Por isso que ele é Paraguai Ahn... Será que tem algum jeito de pular esse muro? Uh, tem umas caixas aqui Que eu posso usar pra... Ai, fiquei preso no telhão Não, tá tudo bem Pegue impulso e... Ai, eu consegui! Ih, olha lá Eles tão conversandinho E o Neji tá ali Oi, Neji Gente, o Neji tá meio estranho Ele tá com coceira nos olhos Porque ele tá morto Ai, ele tá kawaii Sei que você tá morto E talvez isso seja uma alucinação minha Mas... É uma alucinação minha? Então você tá morto E você não é real? Ah, por isso que seu cabelo Tá passando pelo seu corpo? Meu Deus! Oi Eu tava aqui contando a história Pescar caixa e hardcore aí Emocor Era aqui que eu chorava E hoje em dia a favela venceu É verdade Que favela, porra? Você é branco, loiro Você é branco, loiro De olho azul O que ele tá falando de favela, esse cara? Ele não sabe nada de favela Você tá pensando Que só porque eu sou branco Eu não vou morar na favela? Você acha que esse é o quê? O Boulos pra ser prefeito E morar na favela? Ou maldito? Você acha que eu nasci aonde, hein? Eu nasci na periferia de Conor? Eu fui abandonado Mentira, mentira Galera, a galera gostava tanto de mim Que enfiaram um cachorro no meu cu Vai vendo como é que eu era amado Não, mas eu não morava na favela, não Hoje eu venci Você comia lá em todo dia Você comia lá em todo dia Comia miojinho Da turma da Mônica ainda Comia miojinho da turma da Mônica Porque o Iruca pra agarrar pra mim Playboy Eu não vou vender pra esse cara aí, não Porque ele tem um demônio no corpo Ele é um diabrado Filho do capeta Mas até então não tem nada de Até então os vendedores estão certos Até maior Todo mundo tem que me respeitar Hoje em dia Agora é o que manda Você sabe que teve fraude eleitoral Eu votei no Kakashi E veio você Eu não gostei disso É porque o Kakashi já tinha reinado o mandato dele Sabe que você tem todo o meu respeito Não é qualquer um que aguenta uma raposa Enfiar a dedo do rabo Não é pra qualquer um Parabéns, viu? O Naruto Deixa eu fazer uma observação aqui Por que o Neji tá ali plantando Uma ervinha no vaso? Relaxa, não tem policial aqui não Pode continuar Só dá um pouquinho pra cada Não é não? Que limão, hein? Eu tô vendo que esse Kakashi ali Ele vai me abandonar É, ele vai pra outro anime Ele não quer mais saber de a gente E eu tô aqui Eu acho que você é da minha vila mesmo Mas e agora? Eu tô aqui perdido Porque eu achei a minha realidade Mas eu não vou mais poder estar com você, Naruto Sasaki, eu já falei pra todo mundo Que você é o único que eu quero na minha vila Eu expulsei o outro Sasaki da minha vila Tô expulsando todo mundo que tem olho mágico Inclusive esse cara aqui Que eu não sei porque quer tá vivo Olho mágico, minha filha é proibido Olho branco, né? Parece que é catarata Que mágico Todo mundo que tem habilidade no olho Não pode entrar lá Inclusive cego Cego consegue chegar Cego não é uma habilidade, Naruto, cara Não é uma habilidade? Não é especial esse olho, não O Shikamaru falou que era Não, o Shikamaru não Ele não sabe o que ele fala Gente Eu pensei que eu saio do caminho Eu pensei que eu saio Eu queria chamar todo mundo aqui Pra eu ir me despedir Porque eu achei a minha casa E você vai pra um outro anime E você tem a sua vila E ele tá morto Ó lá Não falei? Eu disse Desde o início eu tô falando Esse cara é uma alucinação Eu falei que aquela cachaça do garoto Batia diferente Que negócio é? Aquela cachaça do alambique Da vila da areia Tem água misturada além da cachaça Eu tô até com asma Ô, narutinho Então, mas Eu vou te visitar O que que você acha? Porque eu tenho que descobrir O que que tá acontecendo aqui Porque me deixaram sair daqui E ninguém sentiu minha falta Cadê o meu naruto Na minha realidade É ele que sabe o que tá acontecendo Oi, sapo Oi Oi, sapo Você tem um caminho? Eu queria saber Eu queria saber Sapo do caminho O que que eu faço Essa daqui é a minha realidade Mas eu não conheço minha realidade Eu gosto do naruto Mas eu não sou da realidade dele A sua realidade É onde você estiver Eu só preciso de um lugar Para chamar de casa Ele é sábio mesmo Vamos fritar ele Você quer ir na conor no meu lugar? Não, eu dou conor pra você Vamos fritar ele Você não vai me fritar, não Vem aqui, deixa eu te pegar Vem aqui, vem aqui Desgraçado Vem aqui Não, ele sumiu Ele sumiu O que aconteceu? Seu pantom Não, ele sumiu